Seja muito bem-vindo ao quadro André Responde, dentro do nosso Universo da Neuropersuasão, método que eu criei em 2014, e hoje eu quero responder uma pergunta que é simplesmente essencial para o seu impacto social, o seu poder social. Basicamente, sobre conversas. A pergunta é, como eu posso conduzir uma conversa? E isso de fato é crítico, afinal, as conversas são exatamente aonde a gente tem a chance de estabelecer o nosso nível de impacto. E eu vou te ensinar exatamente como você conduz de uma forma absolutamente elegante, criando conexões, mas você vai ter que aprender a desligar o seu ego enquanto você faz estes processos que eu vou te ensinar aqui. E eu vou te passar quatro passos que, de fato, vão mudar drasticamente o fluxo da conversa e a profundidade das conexões que você vai criar, surpreendendo não somente a si mesmo, mas as pessoas ao redor de você também. Então, vamos embarcar nessa? São quatro passos, e eu queria que você me dissesse aqui embaixo nos comentários quais destes passos que você julga os mais importantes para você. Para mim, são literalmente o 1 e o 4, mas para cada um vai ser diferente. Então, quero ver aqui embaixo o seu comentário, aproveita também, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque, de fato, você vai aqui aprender a transformar as suas conversas em experiências muito mais envolventes e significativas. Então, o primeiro passo é, você é a pessoa que tem que conduzir, você tem que ter controle. E conduzir significa você definir o tom da resposta que a pessoa vai te dar. Ou seja, se você faz uma pergunta, como é que você pode definir o tom da resposta que a pessoa vai te dar? Pois bem, são poucos que sabem fazer isso, e você será um destes poucos. Mas vamos para o começo. A primeira coisa é, a gente sabe a importância de perguntas abertas. Por quê? Uma pergunta aberta incentiva a outra pessoa a compartilhar mais, a falar mais. Mas aqui tem um detalhe crucial, que quando eu vejo alguém usando, eu falo essa pessoa, ela é boa na comunicação. Basicamente, antes de você fazer a pergunta, você tem que definir o tom da resposta. E através da sua pergunta, você já define a resposta do jeito que você quer que ela venha. Se você fizer isso que eu vou te explicar agora, você define, inclusive, o tamanho da resposta da pessoa, quanto a pessoa vai se abrir para responder aquilo que você quer, e quanto, em última instância, da própria pessoa você vai ter naquela resposta. Quer ver tudo isso em uma única pergunta? É exatamente isso mesmo. Por exemplo, ao invés de você perguntar, você gostou do filme? O que vai acontecer? A pessoa vai dizer, sim, não, foi bacana, gostei bastante. Respostas muito curtas, que simplesmente você matou uma conversa e não conseguiu engajar, não conseguiu criar ali uma experiência. Vamos mudar. Você vai moldar a pergunta de uma maneira que induza a uma resposta mais profunda. Como é que você pode fazer? Inúmeras ideias, eu vou te dar um exemplo. Você poderia dizer para ela desta forma. Cara, esse filme que eu assisti ontem foi uma coisa, assim, que tocou muito fundo para mim. Eu comecei a perceber que as coisas realmente vão mudar. Ali eu percebi como a inteligência artificial está mudando completamente a indústria do cinema e vai mudar absolutamente tudo. Olha só os efeitos que esse filme teve. O que você achou desse filme? Provavelmente a resposta vai muito além de um simples, eu também. Talvez ela diga, nossa, eu também fiquei muito impressionado. Cada cena, não é mesmo? Aquela cena do dragão voando foi impressionante. Essa é a diferença de você fazer uma pergunta aleatória, uma pergunta de sim ou não, ou uma pergunta aberta cuja intenção é modelar e moldar a resposta que vem na sequência. Você já induz a existência de emoção e uma conversa com peso, uma conversa com engajamento demanda emoção, porque senão fica simplesmente uma conversa pró-forma. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tempo tá bom, né? Olha que legal, hoje vai chover. Ah, dá um tempo, né? Isso não é conversar. Técnica de número um, vamos pra dois. A técnica dois é você realmente conectar ou resgatar fatos de interesse da pessoa. Se você lembrar detalhes da vida da pessoa e conseguir trazer isso à tona pra conversa, você está ali construindo um vínculo muito mais profundo. Você não tá falando de você, você não tá falando de outras pessoas, você efetivamente conecta com a pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa falou, poxa, eu gosto de jardinagem, você pode trazer isso na próxima conversa. Você fala, nossa, que legal, você não sabe, eu tô plantando uma coisa nova no meu jardim e tá super legal. Isso mostra que você se importa com aquilo que a pessoa disse na conversa anterior e que você de fato prestou atenção. Então, resgatar um ponto de uma conversa passada na conversa que vem logo na sequência é absolutamente empoderador e a pessoa se sente prestigiada. E mais do que isso, você entrou no mundo dela, que ela disse, esse é o meu mundo, vamos falar dele. Tem gente que simplesmente ignora e fala de outros mundos, fala de coisa, inclusive, que a pessoa não conectou e fica ali insistindo. Entre no mundo da pessoa. Terceiro ponto, esse aqui eu diria que é óbvio, mas as pessoas simplesmente não fazem. Esteja realmente presente na conversa. Esteja ali, mantenha o celular desligado, evite interromper a pessoa. Se a pessoa tá compartilhando uma experiência importante, mostre que você está ouvindo ativamente. Como você faz isso? Através de expressões faciais. Mostre surpresa. Mostre tristeza. Fale, poxa, que coisa chata. Faça comentários relevantes àquilo que a pessoa está dizendo. Traga conhecimentos que de fato complementem aquilo que a pessoa precisa. Ou seja, se você realmente quer se envolver com uma outra pessoa, aqui é um ponto essencial. Desligue. Não é o seu celular, não. Você achou que era isso, né? Desligue o seu ego e permite que a outra pessoa seja a estrela. Se você realmente quer ser bom na comunicação, entenda que comunicação não é uma competição. Muito pelo contrário, os bons comunicadores trazem a mensagem de uma forma que realmente enalteça a outra pessoa e é sobre o ego da outra pessoa. Ela vai se interessar a ponto de ela querer te ouvir por ela e não por você, de ficar insistindo. Não, mas presta atenção em mim. Se você tem que pedir a atenção de uma pessoa, você já errou absolutamente tudo. A pessoa de fato vai te dar atenção se você seguir esses passos. E esse foi exatamente o quarto ponto. Desligue o seu ego, mas eu passei batido. Por que será que eu fiz isso? Você estava esperando um quarto ponto? Pois bem, é porque existe um quinto ponto que é surpreenda. Se você está conversando com uma pessoa e simplesmente é previsível e tudo que você fala, eu vou te falar quatro pontos e você fala os quatro pontos, eu vou te dizer ABC e você diz ABC, a pessoa já espera o que você vai dizer. Você não é surpreendente, você não é instigante. Seja surpreendente. Surpreenda as pessoas e faça as coisas de uma forma diferente da própria expectativa. Isso inclusive é a definição de humor. O humor é quando a rota estava indo por um caminho e de repente existe uma inflexão completa e a pessoa começa a rir porque o final foi diferente daquilo que ela esperava. É isso que cria emoção, é isso que cria jogo, é isso que cria uma conversa absolutamente envolvente. E eu tenho certeza que você percebeu o poder disso tudo, mas eu quero dizer uma coisa de saideira. Existem quatro palavras que você não deveria usar na sua comunicação. eu acabei de usar uma delas, mas se você quiser saber de todas, então clica no vídeo que vai aparecer aqui nessa tela e vai pra lá pra aprender quatro palavras que você deveria de fato evitar na sua comunicação. E agora então é hora de você deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo qual das quatro técnicas, que na verdade foram cinco, que mais fez sentido pra você.